Olá, muito bom dia, pessoas lindas, amadas do meu coração, começando mais um vídeo no canal e hoje eu trago vocês para um vídeo para lá de especial, tá gente? É um vídeo que eu vou trazer vocês comigo para almoçar comigo nós vamos almoçar na casa da minha sogra, né? A minha cunhada está fazendo aniversário, então eu fiz um bolo de limão saboroso para ela e a gente vai almoçar lá e eu vou levar esse bolo para a sobremesa tá bom gente? Vou dar o bolo para ela de presente e depois nós vamos na casa do meu pai, né gente? Eu e minhas irmãs resolvemos organizar um terço para ele meu pai é católico, gosta muito de rezar, né gente? Então todo mundo sabe aí da luta que a gente está enfrentando com ele, né? É bastante doente, então a gente tem aproveitado aí o máximo que a gente pode alegrar ele, né? E a gente vai fazer esse terço, né? Então nós combinamos que vai chamar os irmãos dele e cada um vai levar um pratinho a gente vai fazer um lanche também que ele gosta muito, né gente? De mesa de hotel, de café de hotel ele é invocado com essas coisas, né? Ele viajava muito, então gostava muito de café de hotel então vira e mexe ele pede um café de hotel e a gente vai fazer para ele novamente tá bom gente? Então espero que vocês gostem do vídeo deixa seu like para mim, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo então bora para o vídeo, vou mostrar para vocês primeira mão o bolo de limão delicioso que eu fiz, tá bom? Eu vou ensinar a fazer esse bolo no canal se você quiser aprender esse bolo de limão trufado você vai deixar bastante comentário aqui para mim, tá gente? Vamos fazer uma meta aí de likes, né Carol? Vamos bater os likes aí, quantos likes, Carol? Vamos colocar aí bastante like, gente que esse vídeo tiver bastante visualização eu vou ensinar essa receita aqui para vocês é um bolo trufado de limão, gente vocês não vão acreditar de tão maravilhoso que é e aqui por cima, ó está com essa cobertura de limão uma delícia, de leite condensado com limão olha gente, que perfeito que tá isso, que delícia então deixa só isso, né? vou colocar nosso bolo na geladeira que eu já encerrei por hoje só vou assar um bolinho ali mas é para o café lá do meu pai, tá gente? para o terço do meu pai vamos seguindo aí, agradando ele, né? curtindo, aproveitando ele aí o máximo que nós pudermos, né? deixar tudo limpinho já limpei meu fogão hoje, gente dei uma limpada no fogão mas olha aí, gente a panela cozinhando feijão ai, Jesus e é isso, né, gente? o nego tá ali fazendo feijão o negoadinho fala oi opa o que você tá fazendo? eu não tô tudo vou levar pra casa da minha mãe você vai ensinar a fazer? ah, não vou não eu faço qualquer jeito ó, gente ele não quer ensinar a vocês a fazer ó, todo mundo fica pedindo aqui depois do tutu na hora que ele estiver gravando eu prometo que eu mostro pra vocês, gente pra ele ensinar a vocês a fazer ó, deixa eu contar pra vocês aqui minhas compras de confeitaria que eu comprei de uma amiga que fechou a loja, gente ela me vendeu essas forminhas aqui né? olha, gente quantas forminhas eu comprei foi de uma amiga minha fechou a loja me ofereceu as forminhas e eu aceitei, gente mas vou mostrar pra vocês como é que Deus é bom olha quantas forminhas que eu comprei tem de todas as cores como eu uso muito ainda ficou mais lá, gente ela ficou com mais, né? aí o nego me aconselhou a fechar o pacote com ela e comprar todas tem todas as cores olha que linda essa eu uso bastante e aí, gente como eu comprei essas essa aqui já tava aberta ela me deu, gente olha o que ela me deu de presente ela me deu tudo isso aqui de presente olha ela me deu esse monte de forminha de presente aí tem azul e tem rosa número 4 que é a que eu uso e me deu também essas saias aqui, ó de cupcakes isso aqui ela me deu tá, gente? olha pra você ver que maravilha, né? Deus é muito bom Deus é muito lindo me deu esse tantão e eu comprei só essas aqui paguei 250 reais em todas essas forminhas gente tem forminha aqui a dar com pau e eu fiquei muito feliz pela compra, né? vai me ajudar bastante e é isso, né? tirar essa touca, né, gente? que já deu, né? vocês só me veem de touca, né, gente? mas olha eu arrumei meu cabelo ontem eu arrumei meu cabelo ontem gente, olha tá muito bonito arrumei, passei prancha tudo bonitinho mas aí eu chego enrolo, ponho a touca pra trabalhar mas como eu já acabei meu serviço tirei a touca, né, gente? e é isso hoje tá tranquilo ai, descansar descansar que nada, né? mas eu vou agora ajeitar ali vou fazer o lanche pra levar pro terço na casa do meu pai e depois vou almoçar e depois vou pra casa dele e eu vou almoçar tudinho pra vocês já acabei de limpar a cozinha mesmo continuo ali fazendo o feijão que ainda não tá pronto mas já lavei a pia ó, já deixei tudo limpinho graças a Deus pia tá on já pus colocar água no filtro que eu esqueci e os tapetes eu tô lavando gente pra ficar tudo limpinho né? e é isso minha cunhada tá aqui fazendo o recheio da galinhada olha que delícia olha a cara dela ela é cozinheira gente adoro olha só gente tá uma delícia hum já tô com a barriga roncando aqui ela cozinhou os negocinhos olha bem picadinha gente do céu é um tempero tempero a Marisa Vila tá aqui fazendo uma saladinha e eu tô aqui só só nós eu tô com a cara do rio eu tô aqui só observando e chupando o caroço da manga olha tá aqui mexendo a galinhada gente do céu pelo menos tá cheiro hum tá nossa Deus as lombriga grande tá comendo o que era sabe por que ela tá aqui misturando parece que eu não sinto o cheiro hum gente do céu tá uma delícia muito frango com arroz soltinho se fosse o meu tá no barro né gente ok mas é dessas pelo menos e você é pelo menos você sabe fazer eu chamo você pra fazer você tá contratado pra fazer lá em casa porque o meu arroz é barrento gente quem faz arroz soltinho é o Rubens eu não sei fazer arroz soltinho mas fica gostoso dá pra comer não gosta de arroz na pasta a gente vê que delícia o arroz dá um gosto fica diferente chegamos lá na casa da minha cunhada e eu tô indo aqui gente ó com o bolo o bolo tá quente queimando meus dedos porque eu fiz um bolo pra me levar e fui lá pra casa da minha cunhada quando eu cheguei meu filho sabia tinha comido o bolo cortou um pedaço do bolo eu tinha que fazer outro correndo e a gente já tá indo porque o povo já tá tudo lá na casa do meu pai bem pertinho meu pai ali bem na esquina que ele mora bom gente cheguei aqui no meu pai o negócio aqui tá fervendo tá todo mundo aqui ó olha o que meus irmãs fizeram gente pastelão empadão aqui tem salgadinho e eu vou arrumar e eu vou arrumar a mesa pro café mas meus tios tá tudo lá junto com meu pai gente eu vou mostrar pra vocês uma cena única meus tios meu pai todo mundo reunido é de chorar gente ó gente ó que coisa mais linda os irmãos os irmãos juntos ó gente aquela ali a minha tia tia Nete tia Súlia meu pai tia de Quintilé ó gente é relíquia ó tá vendo tô registrando aqui um momento único porque a minha tia aquela ali não gosta de foto gente então tem pouquíssimas fotos dela e ela tá aí reunida ó bom gente eu pulo na mesa você viu o lanche você viu o lanche nós vamos cantar vamos cantar vamos cantar vamos cantar vou dar eu pulir eu pulo eu pulo eu pulo pra nós cantar a tua família senta aí pô senta tia tem uma foto aquela da tia senta lá tia Gente, sabe o que você está fazendo aqui? Somando a idade dos tios Vai lá 89 67 67 Tia Adete 93 Papai 90 A Tia de Quinha Quantos anos a Tia de Quinha? Quantos anos a Tia de Quinha? 80 83 Misericó Gente, olha isso Gente Gente, o total 400 e quanto? 413 anos Peraí, peraí Gente, somando tudo Tem 400 E 404 413 413 anos Gente Irmãos, tá? Uh Ó, gente Acabei de arrumar a mesa do café Tá vendo? Cada um de nós Trouxe uma coisinha E a gente reuniu O senhor do café Tá pronto? Ó Ó Tudo prontinho E a gente fez essa mesa Até que ficou bonito, né, gente? Graças a Deus Vamos tomar o café Tudo reunido em família Já rezamos com o meu pai, né? Infelizmente eu não pude participar Mas eu tava aqui Arrumando a mesa Mas deu certo Vamos tomar o café com ele Bom, né, gente? Custamos a reunir meus tios Custamos a reunir meus tios Mas graças a Deus Mas graças a Deus conseguimos, ó Né? Os que estavam na cidade de Ibiá Os dois moram fora Mas o mais tá tudo aqui Então agora vamos tomar o café Nossa família já foi abençoada Porque o Senhor já derramou o seu amor Nossa família já foi abençoada Porque o Senhor já derramou o seu amor Confirma! Confirma, Senhor Confirma, Senhor Confirma sobre nós o seu amor Confirma, Senhor Confirma, Senhor Confirma sobre nós o seu amor Êêêê! 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 Tá gelado? Tá gelado! Tá gelado! Tá gelado! Se não será amanhã Eu cantarei a ti E posso tirar O tempo é Que me levou Que me curou Tu és bom Que me tornei Tu és bom Justiça está em si E o amor é paz em mim Tu és bom Que me tornei Tu és bom Justiça está em si E o amor é paz em mim A gente estava na igreja Acabamos de chegar, né nego? O culto foi abençoado Vocês viram aí, né? Hoje eu estava fazendo parte da escala do louvor Cantei no louvor hoje Graças a Deus, né gente? E é isso Então eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês Foi um dia muito abençoado, né nego? E é isso aí Um super beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo Tchau Tchau Tchau